Bem, nós estamos na tarde de hoje na Praia do Porto, em Imbituba, onde a gente mostrou ontem para vocês uma baleia jubarte. Nós agora vamos conversar com o Santiago, ele que vai agora nos responder umas perguntas aqui. Boa tarde. Boa tarde. Então, Santiago, essa baleia aí, muitas pessoas fizeram algumas perguntas. Ela morreu aqui na praia ou ela já estava morta em alto mar? Então, essa baleia jubarte encalhou sem vida aqui na Praia do Porto. Ela chegou boiando e ela já estava em óbito. E é um avançado estado de decomposição. Ela chegou com, aparentemente, uns 15 dias de após o óbito. Então, ela, assim, eu sei que, como tu falou, como ela já está em estado adiantado de decomposição, mas, assim, aparentemente, teria como saber a causa morte? Ela foi atacada por algum predador? Não tem como saber ainda. Então, a gente, pelo fato de ele estar em avançado estado de decomposição, dificulta a avaliação veterinária e técnica. Porque eles, por exemplo, agora estão fazendo a necrópsia, onde o intuito principal é coletar amostras para poder identificar a causa da morte. Mas, pelo fato de ele estar em avançado estado de decomposição, vai dificultar esses análises. E, às vezes, a gente faz uma avaliação externa, onde tem marcas evidentes, ou alguma cor, alguma rede, mas, no caso, ela não apresentava nada. Não apresentava nada. É uma baleia adulta, jovem, macho, fêmea? É um macho juvenil. Macho juvenil. Exatamente. Qual o tamanho dela? Ela tem 12 metros e meio. 12 metros e meio. Para quem é leigo, né, eu também sou leigo aqui. Uma adulta, como essa aí, 12 metros e 50, ela, adulta, chega a que tamanho, aproximadamente? Ela não chega muito mais, mas pode chegar a uns 15 metros, aproximadamente. 15 metros. Agora, vocês estão fazendo todo o trabalho ali. O que é esse trabalho? Eu estou vendo ali que vocês estão tirando gordura e tal. O que é que vocês vão fazer com esse animal aí? Então, está sendo feita a necropsia para tirar amostras e também está sendo... Logo vai ser feita o descarno para separar os ossos, já que o Museu da Baleia Franca, aqui do município de Invitua, solicitou os ossos para, posteriormente, refazer a baleia para o museu. Ela vai ser levada para a nossa unidade, que a gente tem um sistema de maceração específico para isso. Uma outra curiosidade, por exemplo, vocês vão fazer esse trabalho aí que, de repente, não sei se vai terminar hoje ou amanhã, mas todo esse processo, que daí tem que tirar os ossos, limpar, todo esse processo, para que, vamos supor, uma data, a partir de hoje, o exemplo, é para o esqueleto estar pronto. Alguns meses, então, eu acredito que demore vários meses. Primeiro, a maceração de um animal desse porte deve demorar dois meses, mesmo sendo intensiva a maceração, porque ele entra em uns tonéis onde a água fica circulando para soltar a gordura e a carne que fica grudada nos ossos. Depois disso, ele tem que ser selecionado, porque fica uma mistura nesse tanque, então ele tem que ser rearmado, e isso é um trabalho muito minucioso que é feito por pesquisadores. Isso aí pode demorar mais um mês. E depois tem o passo que um pessoal que não faz aqui, ou um pessoal que vem de fora, que eles montam a estrutura para que fique, pode ser aéreo, pode ser em pé. Isso aí, acho que a prefeitura vai selecionar. Sim. Mas nós não temos ainda como essa informação. Mas acho que até ela estar inteira pode demorar meio ano, seis meses. Eu observei aqui, a gente fez uma live hoje de manhã, o pessoal perguntando a grossura da panha dela, a gordura dela. Este animal, ele se alimenta na região, ele vem se alimentando, né? Mas o problema, assim, essa gordura, ele seria normal ou ele teria que ser mais grossa ou não? Porque não se sabe a causa morte, né? Exatamente. Então, a camada de gordura, eu acredito, pelo que eu escutei dos veterinários, é uma camada de gordura normal. Normal. Só que, como vocês devem ter já visto nas imagens, ela é bem grossa, né? São animais que acostumam a ir para os polos. E aí o mar é muito gelado, então elas precisam de uma camada de gordura extra. Então, porque a gente sabe que a franca é outro tipo de malê, mas ela vem aqui, amamenta os filhotes e tal, e tal. E a questão da alimentação, não. É diferente desta, né? Sim. Porque ontem a gente mostrou nas imagens, aquela parte de baixo, que seria se fosse um papo, né? É a parte da boca. Aquilo ali, ela armazena comida, não. Não, na real, o que aconteceu ontem, esse papo estava bem inchado por causa dos gases da decomposição. Então, no formato normal dele, ao contrário, a trompa dele é bem fina. Só que por causa dos gases ela estava inchada. E essas listras que ela tem são uma sorte de... não são quilhas, né? A palavra exata eu não poderia dizer agora, mas são para deslizar no mar. É uma sorte de hidrodinamia. Ah, sim, sim, sim. É, a gente procura mostrar para os nossos seguidores a baleia saltando e tal, alimentando os filhotes. A gente vê essa cena, realmente, para vocês também não é nada agradável, né? Com certeza. Na real, a gente está acostumado a trabalhar com fauna marinha em óbito, porque esse é um dos objetivos do projeto. Porém, aqui todo mundo é muito sensível e sempre que acontece um encalhe, ninguém fica me festejando, nem achando engraçado. É o contrário, é um momento sério para a equipe. Sim, sim, sim. Eu gostaria que deixassem e falassem um pouquinho aí do Instituto, o trabalho de vocês especificamente. Ok. Então, o projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos, como a palavra diz, acontece em Santos, na real, porque é uma condicionante ambiental que o IBAMA colocou sobre a Petrobras para extração de petróleo e gás na Bacia de Santos. Ou seja, se tivesse um escoamento, um embasamento de petróleo na Bacia de Santos e estiver a maré e o vento propício, pode chegar em Bituba em aproximadamente duas horas e meia. Então, o projeto é dividido em vários trechos, que vai de Sacuarema até Laguna. E nós, na Udesque, somos parte do trecho 1, que é da praia do Mar Grosso e Laguna até a praia do Luiz aqui em Bituba. Então, a gente sai todos os dias, 365 dias do ano, sem feriado, sem folga, sem ano novo, monitorando todas as praias, com a caminhonete, com o quadriciclo, até de bike, por exemplo, praia da água, praia do porto, são feitas por monitores locais. Todo dia passa uma pessoa com GPS e material para conectar se tiver algum animal ferido ou morto. Caso apareça um animal ferido ou morto, a gente leva na nossa unidade de estabilização de fauna marina, que fica na Udesque, em Laguna. Ali, ele é avaliado, um animal morto feito uma necrópsia, caso essa baleia, aqui a gente faz na praia, porque não tem como transportar o bicho na unidade. E, no caso de animais menores, a gente faz a necrópsia na unidade, para tentar identificar a causa da morte. E os animais vivos, eles passam por um processo de estabilização. Se eles são estabilizados, eles vão para outras instituições que vão reabilitar eles para deixar prontos para a natureza. Eles são soltos. E, praticamente, esse é o escopo do projeto em geral. Só faltou uma pergunta agora aqui. Dá para avaliar mais ou menos a idade desta baleia? Ela é uma juvenil, como você falou. Eu, pessoalmente, escutei alguns debates, mas a gente não chegou num número exato ainda. Eu acho que, uma vez que tínhamos os ossos completos e tudo, a gente vai poder, através da calcificação dos ossos, conseguir identificar um pouco melhor. É uma aproximação de... Por enquanto, é difícil. É difícil. Tá certo, então. E, só uma coisa para reforçar, a gente tem um número de acionamento. Caso você encontrar algum animal vivo ou morto na praia, pode ligar para o nosso 0800-642-3341, que alguém da nossa equipe vai atender, sempre que seja num horário de trabalho, que vai das 8 às 6 horas, aproximadamente. E aí, alguém da equipe vai atender o acionamento. Tá certo, então. Galera, agora, então, vocês vão assistir as imagens aí que a gente fez aqui. Imagem aérea e armagem terrestre também. Tá certo? Obrigado aí, Santiago. Muito obrigado. Um grande prazer. Um abraço. Valeu. Valeu. Vem comigo. Tchau. 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 Tchau.